Zínia Popularmente conhecida como zínia, viúva, regateira ou benedita ou ainda como capitão por algumas pessoas As zínias são geralmente cultivadas a partir de sementes plantadas diretamente no local definitivo com bastante luz solar Elas gostam bastante do sol, com bastante ventilação É uma planta de fácil cultivo também pode ser plantada em qualquer época do ano Elas possuem diversidade de cores Também a grande variedade de formas das pétalas das flores A possibilidade de ser cultivada durante todo o ano também Essa planta tem um longo período de florescimento e após cada colheita as gemas localizadas na base do ramo se desenvolvem resultando na emissão de novos ramos e consequentemente novas flores Este gênero, né? Zínia consiste em 19 espécies anuais de ervas A zínia é uma das flores preferidas das borboletas em muitos jardins Após a germinação, elas florescem entre 45 a 70 dias As flores podem ter cerca de 2 cm ou até 15 cm de diâmetro O porte da zínia atinge mais ou menos até 1 metro formando uma copa com um mini buquê É uma planta de fácil cultivo para quem gosta de manter seus jardins bem floridos e com muitas borboletas e até beija-flores Para quem gosta de um jardim sempre florido Se você gostou do vídeo deixe seu like compartilhe com os amigos e comente aí embaixo qual o próximo vídeo gostaria de ver aqui no meu canal E aí